Fala pessoal! Hoje eu vou ensinar vocês a iluminar uma parede verde. Sim, de uma maneira bem inusitada, simples, não tão econômica assim, mas que dá um efeito visual muito, muito bonito. Porque você ilumina ela toda de uma maneira mais homogênea, assim. Não é igual quando a gente coloca embutidos de solo, enfim. Eu acho que o resultado fica muito bonito. Essa parede verde foi feita aqui no nosso novo escritório em Balneário Camboriú, Santa Catarina. Eu queria compartilhar com vocês como foi feito isso. Bom, essa primeira parte aqui eu tô gravando durante o dia, né? E o que é importante vocês verem aqui agora? É que as luminárias durante o dia, elas são extremamente discretas, ó. Até eu que tô olhando aqui com vocês, fico com um pouquinho de dificuldade de encontrá-las. Mas aí a gente vai chegando perto e a gente vê, tá vendo? Certo? Olha ali. Olha aquela ali no meio da samambaia. Você praticamente não vê nada. E esse é o melhor propósito de uma iluminação artificial, né? É iluminar o que a gente quer ver sem aparecer muito aquela fonte de luz, que é a luminária, tá bom? Durante o período de obra, eu gravei um vídeo mostrando o dia da instalação dessas luminárias. E agora eu vou colocar um trecho desse vídeo aqui pra vocês. Gente, eu vou mostrar pra vocês o melhor sistema de iluminação pra parede verde, que é uma coisa que eu ensino no curso de luz. Eu vou colocar aqui pra vocês porque a gente tá instalando agora e eu acho super interessante pra vocês aprenderem, tá bom? Aqui é a nossa parede verde, correto. E vocês lembram que tinha um ponto 220 volts bem ali no meio dessa parede? Eu vou lá mostrar pra vocês, ó. Os guris até tiraram aqui um coxinho, ó. Aqui, ó. O ponto elétrico que a gente deixou durante o projeto, tá vendo? Os fios ali, ó. Ali nós deixamos o ponto elétrico, certo? E agora a gente tá colocando as luminárias modelo Garden da marca Direct Light. Anotem isso. Essa luminária, ela é um cogumelo. Por quê? Porque ela joga luz contra a planta. Ou seja, você não vê a luminária e só vê a planta iluminada. É o sistema mais perfeito de iluminação que existe pra parede verde. Antigamente, eu colocava embutidos de solo, certo? Só que o que acontece? A parede verde, ela vai crescendo. Por exemplo, aqui ela tá crescendo. As samambaias já vêm mais ou menos do tamanho grandão. Porém, as outras plantas, não. Então, o embutido de solo eu poderia ter posto aqui. O que vai acontecer? A planta se projeta e tampa o fluxo luminoso da luminária. Fica uma naba. Aí aqui, essa daqui é a Garden de 70 centímetros. Que eu vou colocar elas escondidas em plantas maiores, como parede verde. E aqui é a Garden da Direct Light de 50 centímetros. Tá vendo a diferença delas? Uma tem 20 centímetros a mais que a outra. A primeira coisa que eu fiz foi pegar um papel. Vou mostrar pra vocês. Eu desenhei a mão. Deixa eu ver. Eu esqueci onde é que tá a folha, gente. Deixa eu ver. Felipe, a folha tá aí contigo? Tá lá. Tá lá? Tá na caixa? Não está mais aqui. Tu quer ver? Eu sumi com a folha. Ah, gente. Eu sou joio. Rodrigo, o lindão. Olha lá o nosso projeto que eu e o Rodrigo fizemos. Aqui tem 4 metros de altura por 8 de largura. O que eu fiz? O ponto elétrico tá aqui. Que é o que eu deixo no nosso projeto luminotécnico. Blá, blá, blá. O Felipe, a equipe técnica faz. Aí agora, eu fiz assim, ó. Eu tinha 10 menores e 10 maiores. Aí eu fiz umas, em lápis, umas projeções das samambaias. E perto das samambaias, eu coloquei as maiores, em azulzinho. E nas menores, eu coloquei nas plantas mais baixas. Aqui a projeção da árvore. Então, vamos lá. Agora, os guris estão instalando, ó. Primeira coisa que eu vim, peguei as luminárias, eu e os guris, aqui. E fomos pendurando elas. Quer ver? Deixa eu ver se tem alguma pendurada aqui ainda. Ó, perto desse cara tem uma pendurada aqui, ó. Cadê? Eu não tô achando, Michael. Aqui, aqui, aqui. Tá vendo que tá pendurada? A gente pendurou uma por uma pra ver se mais ou menos esteticamente era aquilo que eu queria. Porque eu não gosto, definitivamente, de instalar essas luminárias igual par de vaso, tudo alinhado. Aí, beleza. Aí, agora, eles já estão começando a parafusar. Eles parafusam ela de uma maneira muito simples, ó. São dois parafus... Tá vendo aí, ó? Dois parafusinhos ali, ó. Parafusou. Só isso, certo? Parafusou. Ela tem uma fontezinha aqui, que é vedada e tal, ó. Tá aqui, ó. Fiozinho parafusado. Aí, é o seguinte. Eles compraram isso aqui, ó. Isso aqui é uma fita isolante líquida. Olha, que legal. Isso aqui eles compraram, uma fita isolante líquida. E aí, gente, eles estão passando aqui, ó. Ó, tá vendo, ó. E colocando o soprador. Aí, seca a fita isolante líquida. E depois da fita isolante líquida, eles ainda estão passando, ó. Vamos ver aqui. Uma fita de autofusão. Tá vendo a fita de autofusão aqui, ó. Tá vendo? Ó. A fita de autofusão é a melhor fita que tem, porque você não usa fita isolante para área externa. A fita de autofusão, você estica ela e ela se funde. Porém, eles estão colocando, além disso, ainda, a fita isolante líquida e a fita de autofusão, para ficar realmente muito perfeita. O que que tu tá fazendo aí, Lúcio? O que que tu tá fazendo, filha? Sai daí que tu vai sujar o escritório inteiro. Sai daí. Hã? Sai daí. Aí, seguinte. Nós usamos cabo PP. Cabo PP é normatizado para áreas externas e ele pode ficar... é o melhor cabo para você utilizar em jardins. Então, tudo isso aqui que vocês estão vendo, todo esse jardim aqui, vai ser conectado nos pontos elétricos mãe, que são esses aqui, ó. Tá vendo, ó? Então, daqui a pouco, né, eu mostro para vocês isso daqui às seis da noite. E a gente deixou algumas luminárias sobrando, para que eu possa chegar aqui e, por exemplo, assim, ó. Pensa comigo. Aqui eu vou ter dois embutidos de solo. Esses embutidos de solo vão iluminar aquela parte. Então, eu preciso compensar alguns pontinhos. É isso que eu falo para vocês que eu ensino no curso. Porque iluminação é sensibilidade. Do quê? De você chegar aqui e ver que você tem embutido de solo aqui e você vai ter mais luz nesse canto. Então, você precisa sobrecarregar o outro canto. Porque aqui você tem mais luz. Lá você não tem. Então, não adianta você colocar tudo no papel e você achar que vai funcionar, que vai dar certo. Porque não vai dar certo. Fica bacana demais, né, gente? Eu acho super, super bonito. É uma iluminação discreta. Preço. Não é tão barato assim. Cada uma dessas luminárias você vai estar pagando aí duzentos e pouco, trezentos e poucos reais nas lojas, que são revendas. Mas eu acho que o que importa realmente, parede verde, é uma coisa muito cara, né? É a gente iluminá-la muito bem. Eu vou inserir agora para vocês fotos de uma das maiores parede verdes que eu já vi. Ela tinha mais de duzentos metros quadrados, porque ela tinha dez metros de altura por vinte e poucos de largura. O que a gente fez para um cliente assim. Vou colocar também de um motel. Então, nesse motel, uma coisa que eu não gostei, que a gente fez, foi que a gente colocou as hastes curtinhas. E os aspargos, que é o nome daquela planta ali, cresceram muito. Então ficou marcado um circulozinho de luz. Por isso que eu expliquei para vocês que a gente trabalhou aqui com duas alturas de haste, né? Uma mais longa para as plantas maiores e uma menorzinha para as plantas menores. Beijo, beijo! Espero que vocês tenham gostado dessa dica rápida, mas que tenha sido muito útil para vocês iluminarem paredes verdes. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí Tchau, tchau!